O mundo se alegrará, nós que se desvareis, Na sua volta é grande, é uma calentada, E a sua alegria, é uma alegria, é uma alegria a cada. O que pedimos a meu Pai, ele não se entrega. A passo em nós, que então, se consegui cumprirá. O mesmo Pai, vossa alma, eu vos respondo a mim. Amai, o santo aos corpos, como eu canto a mim. Amai, o santo aos corpos, como eu vos respondo a mim. Amai, o santo aos corpos, como eu venci. Amai, o santo aos corpos, como eu venci. Amai, o santo aos corpos, como eu venci.